E aí, autêntico CA! Tá estourado, hein? Me engravida, viado! Hoje eu tive um sonho fora do normal Em um lugar mais que especial Com a mais purital e um clima tropical E além de tudo, enfim, o bem tinha vencido o mal E nesse sonho o mundo estava em harmonia Não existia bandido e polícia Não faltava comida, outro modo de vida Irmão ajuda, irmão, família ajuda a família E as mães não choram mais com a dor da saudade De ver seu filho atrás de uma grade Justiça e liberdade, fé e dignidade De pouco em pouco é o que eu peço pra minha comunidade Pense em um melhor lugar Ao som das ondas do mar A gente viajou, no pôr do sol brisou Vendo um lindo barquinho Avante, navega Avante, navega E eu vou seguir, não vou parar Favela, não posso fraquejar Não calo a minha voz Favela somos nós Favela E eu sou porta-voz da dor De um povo que lutou De quem comemorou E de quem fracassou Pois sei que a vida é difícil Que as rosas têm espinhos Que furam e faz chorar Só Deus pra consolar Com a favela eu cantei E as mães emocionei Ao relatar sofrer Que saudade chorei Sofro por não poder Mãe Dá o melhor pra você Que com amor me fez Me ensinou a viver Mas não vou desistir Vou te fazer sorrir O mundo pra você Tudo é pouco pra ti Pra mim só quero estar Em um melhor lugar Onde eu possa viver E pra sempre cantar Favela Eu vou seguir Não vou parar Não posso fraquejar Não calo a minha voz Favela somos nós Favela Se elas brisa no meu jeito de andar Manda beijo tentar me conquistar O cabelo começa a julgar E o aroma do challenge exala Sabe bem que nós é cachorrão Mesmo assim de nós não abre mão Se pra gostar dessa ilusão De me ter ao mesmo tempo Não E só as bravas que tá no meu porte A loira e a morena no pacote Mas a ruiva é concorrente forte Como todas depois nós resolve Meio louco com o olho fechado Menosão chavuzão tatuado E isso eu tô com o Jardim do meu lado Desmaiou pra cair nos meus braços E seu sol tá de 40 graus Embarquei sentido ao litoral Só fumar num cigarrão natural Três dragão prensa eu já tô legal E o Jorginho chamou de naveira Juntamento com o mano autêntico Tá bonito, tá legal E esse é o funk talento E nós passou de nave no balão Elas olhavam e o que chama atenção E o Jorginho já tá de foguetão E as mina com queixo no chão Lembra quando nós tava de a pé Nem olhava tirava de zé Agora elas querem ver qual é Tá metendo a louca e o migué Mas nós não é bobo Nós é treinadinho E no beat meu mano O Jorginho Mano apente com o melhor canal do Youtube Acessa dá um like Tiozinho Que é funk revolução Sou no oeste Tamo no pancadão O Jorginho é talento do balão E o menor é super treinado A improvisação E nós passou de F800 E todas vagabundas não aguentam Deu risada quando nós tava a pé E agora na garupa ela senta Já busquei o narraposo monstro E os moleque é zica sem confronto E nós volta do trecho pesado Já querendo trombar todos loucos E as mina olhou pro Jorginho Viu que ele tava de falqueira Sem traseira só o buraqueira Tá raspando tudo de naveira Todo mundo junto fechadão E o Natal já tá chegando Mais um medley pesado Exclusivo o menor é super treinado E já tô mutuando Pode buscar e pode acessar No Youtube e no Facebook Compartilhar é o melhor canal do Youtube Só tento ser E quer me segurar é só Deus e as tranca Mulher nenhuma me põe aliança E as vezes minha mãe fala Filho não vai eu não vou Fácil falar sem buscar confiança Dificuldade gera intolerância É difícil amar mas é simples chamar de amor Vou que vou sem ter medo de errar Sou quem sou e não posso mudar minha boca Fala o que o meu coração cantou E quem me segura é só Deus e as tranca Mulher nenhuma me põe aliança E as vezes minha mãe fala Filho não vai eu não vou Fácil falar sem buscar confiança Dificuldade gera intolerância É difícil amar mas é simples chamar de amor É difícil amar mas é simples chamar de amor Jorginho Só música nova moleque Sabe o que eu peço Jorginho? Manda Desse jeito parceiro Paz, justiça e liberdade Pros parceiro que se encontram preso Porque vão no corre Emoção nós nem se envolve A cota é contar o pacote Fama é pra quem quer ibope Eu vim, eu vim Vim da onde o couro come Papo trocado é de homem Sem espaço de voz pra loque Se correr o bicho Pegue nessas de conduz ideia Nós já engasopamos um monte Porque, vou dizer Uns tá pensando que é bonito Não minta em costa de perto Se tu é desacreditado Só cuidado Porque vários garoto menino Quer ganhar força no grito Mas em pró só fez errado Copo, ódio, risco e dá tiro Sincrona, aperto o gatilho E as fotos com baseado Tá se achando Jorginho? Alarmando que é bandido Mas na biqueira é aquilo Vivendo endividado E eu peço, eu peço Paz, justiça e liberdade Putz, o gordo que se encontra preso Porque foi no corre Emoção nós nem se envolve A cota é contar o pacote Fama é pra quem quer ibope Bope e bope A música é nova, tá ligado? E Jorginho, desse jeito Veja bem Que nós é o verdadeiro punk Consciente Escuta bem Pra tocar em todas as comunidades Carentes E pense bem Amanhã não tem nenhum conflito De mente Hoje o menor que veio pra te falar O que vocês querem ouvir A favela que mandou eu me expressar Para alguém nos acudir Só Jesus Cristo que é dono do lugar aqui Residência dos loucos, malandro E o sonho do menino não é mais ser jogador ou MC Busca BM no trecho pelas ver que ele é bigode sim Num raciocínio se os bicos se mexer e vai parar na outra Enquanto não deixa os pobres sonhar são os ricos que não vão dormir Criado no morro e chegando seu coroa a partir Fruto de um abandono deixando o demônio invadir E no inferno da sua alma o dono se mata de rir Mais um soldado criado, crime recrutado nos becos de barulho Já falei que tudo que planta se colhe, seu governador Hoje é o gueto que chora e amanhã quem chora é o senhor Dias de lutas e dias de glória, nós é batalhador Já falei que tudo que planta se colhe, seu governador Hoje é a favela que chora e amanhã quem clora é o senhor Dias de lutas e dias de glória, nós é batalhador Nós é bandido Isso aqui é só pra quem já amou alguém, Jorginho Não chora não, viado, não chora não, cadê a água Não pode chorar Só quem já se apaixonou, os maloqueiros vão se identificar, tá ligado? Que nós cantamos e que nós vivem, passa É a realidade, né, velho? Quero não pagar não, tio Pagar mais ou menos assim, Jorginho, ó Vou cantar e você vem no beat Sentimento vem com o tempo, o tempo que nunca parou Lembranças voam com o vento que o pensamento soprou Uma cena, um momento e um abraço de calor Para o relembro que arrependo de não ter dado valor Louco relacionamento, um pouco conturbador Frente a um julgamento, família nunca me aceitou Mas isso era o de menos e por mim sempre lutou Uma menina, um maloqueiro e uma história de amor Parece que nunca vai acontecer, só com quem se encontra perto Mas se o cupido acerta você, meu amigo é tiro certo Penso que nas antigas sofri, quem sempre me deu afeto Vacilação, a traição, sei que errei, não negou Pega a visão vagabundo pro cê ver que eu nunca mais fui o mesmo Coração parece que não quer bater e agora é só lamento Faltam são o que me faz lembrar você e até hoje é sofrimento Não encontrei nem quero em Deus, eu espero um novo relacionamento O sentimento vem com o tempo, o tempo que nunca parou Lembranças voam com o vento que o pensamento soprou Uma cena e um momento e um abraço de calor Uma menina, um maloqueiro e uma história de amor Tá ligado, Jorge? Só pra finalizar, é o autêntico C.A. É o autêntico Esse aqui também vai ser coro, tá ligado, moleque? Só funk consciente, funk do bom, de qualidade Só o original, tá bom? Só o original, tá ligado? Calma, calma, calma Quando falar dele é original Vou chamar no beat aqui, Jorge, depois você acompanha, tá ligado? É isso mesmo Vai vir assim, ó Busco na caminhada apenas progressão Cantando contadio, forma de expressão Pra todos os meus fãs docem de coração E quem curtiu embaca na nova canção Viseira, maresia de frente pro mar Com violão, beca, o som das ondas Fumaça voa, nem vejo o tempo passar Esqueço do problema que me assombra Um filme na mente às vezes faz relembrar Um pouco do passado vem à tona O que a gente passou e ainda vai passar O tempo é curto e a caminhada é longa Quem dera fosse fácil pra gente estourar Mas só brilha a estrela que sonha Na Bíblia eu li Jesus fazer cego enxergar Então quem acredita nele alcança Porque eu sei que o amanhã vai ser melhor que hoje E tudo aquilo que eu chorei à noite Pela manhã Deus paga com sorriso Sei que tá difícil mas vai melhorar E que com fé a gente chega lá Eu tenho sonho nele eu tenho sonho nele eu acredito Porque eu sei que o amanhã vai ser melhor que hoje E tudo aquilo que eu chorei à noite Pela manhã Deus paga com sorriso Sei que tá difícil mas vai melhorar Melhor canal autêntico C.A. Original e todos sabem disso Original Tá pesadão é o menos SPJ 15 PC Tá com nós É boladão e os moleque tá soltando a voz Na rima mostra o menos Vira já chega a vilóis Que nós destrói Nós é a voz Favela tá com nós Favela tá com nós Nós não é playboy Tente com C.A. Respeita a vagabunda Propei